E agora, a gente vai falar de amor Com você eu fico frágil pra enxergar Nos seus olhos, a minha incerteza Por isso eu resolvi encerrar o nosso preso O nosso preso Pra ver você sorrindo sem ter que partir Do seu espaço, do seu espaço Se você e eu ficam quase tudo invocados Mesmo que a nossa batalha caiu de repente Você vai continuar a quinta Na minha vida Na minha cabeça confusa Sua vida imprevidível Deixou a nossa validade invisível O meu amor imenso Com você a vida é sempre tão estranha Eu te apavoro, mas não posso te enfrentar Por isso eu resolvi desfazer o nosso laço O nosso laço Pra não deixar o tempo destruir o nosso Tá tudo laçado Entre você e eu Eu fico quase tudo intocado Mesmo que a nova batalha caia de repente Você vai continuar a quinta Na minha vida Na minha cabeça confusa A sua vida imprevisível Sou a nossa validade invisível Sou a nossa validade invisível Você vai continuar a quinta Você vai continuar a quinta Na minha vida Na minha cabeça confusa A sua vida imprevisível Deixou a nossa validade invisível Ei tabii bright Eiницы Ei Brian Ei 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 Enni Ei